O governo iraquiano convocou um embaixador turco em Bagdad para exigir que a Turquia retire de imediato as tropas do norte do Iraque. Nos últimos dias, Ankar mobilizou centenas de militares para os arredores da cidade de Mossul, controlada pelos jihadistas do Estado Islâmico. O governo iraquiano considerou o ato como hostil. O chefe da Comissão de Segurança e Defesa do Parlamento considera que, caso as forças turcas não saiam, não sejam atingidas pela força aérea iraquiana, outras forças virão, como as norte-americanas, sauditas do Catar e de outros países islâmicos. Isto é um início e um teste, sendo por isso necessário que o Parlamento tome iniciativa. O primeiro-ministro turco, Hamet Davutoglu, afirmou que o acampamento de Bashiká, perto de Mossul, foi instalado há mais de um ano com o acordo do governo de Bagdad e que esta mobilização foi rotineira. Aqueles que interpretem erradamente esta rotação rotineira estão comprometidos com uma provocação deliberada. Treinámos os nossos irmãos iraquianos contra o Grupo Estado Islâmico no acampamento de Bashiká e em outros. Vamos continuar a treiná-los. No acampamento estão mais de 80 mil milicianos sunitas iraquianos da multidão nacional e, de acordo com uma fonte citada pela agência espanhola EFE, os turcos mobilizaram não só centenas de militares, mas também 25 tanques e blindados, armas de morteiro e helicópteros militares.